Elas ficaram desprotegidas e a abelha-limão se aproveitou e atacou. Olha lá a abelha-limão andando. Sai! Saiam, abelhas-limão. Pode desocupar o cafofo. E agora as manda-saia saíram. Entrem não, manda-saia. Vai sobrar pra você. E acabou de chegar a cavalaria. Entrem! Entrem! Botem pra correr. Isso, queridas. Reajam! Sou mais vocês. Pega, pega, pega! Já percebeu as habilidades?